Um bom psiquiatra se forma num bom curso de residência médica em psiquiatria ou num curso de especialização em psiquiatria. Como é que são esses cursos, como é que é a residência médica em psiquiatria? O aluno previamente deve cursar a medicina, seis anos, se submeter a um processo de seleção para a vaga da residência em psiquiatria. Uma vez entrando na residência ou no curso, ele vai ter que se dedicar durante três anos no ensino da psiquiatria. Eu vou falar do modelo que nós temos na PUC de Porto Alegre e do Hospital São Lucas, que é associado à nossa universidade. Esse nosso modelo é um modelo dos mais tradicionais do país. Durante o primeiro ano, o nosso residente fica atendendo pacientes hospitalizados. Atende em conjunto com o seu professor. Então, a responsabilidade dele é muito menor nesse primeiro ano. Porque quem acaba orientando a medicação, ajudando diretamente o residente, é o professor que trabalha na internação psiquiátrica. Então, no primeiro ano, ele vai ficar na internação psiquiátrica atendendo os pacientes mais graves. quadros de escritura, quadros de depressão, risco de suicídio. Mas, ao mesmo tempo que ele atende os mais graves, é onde ele tem mais supervisão. Onde ele tem o maior acolhimento, onde ele tem o maior contato direto com os professores. A partir do segundo ano, ele começa a atender, entre aspas, sozinho. Mas, ele vai ter a supervisão individual, a supervisão coletiva, os seminários teóricos. Então, ele passa a atender no segundo ano, no Ambulatório Geral da Psiquiatria. No terceiro ano, ele vai fazer um estudo por áreas. Então, nós hoje temos a psiquiatria geriátrica, que é uma área que está em grande desenvolvimento. Então, durante todo o terceiro ano, um dia da semana, ele vai estar atendendo pacientes idosos, supervisionados os casos com os nossos preceptores. Ele vai também estar atendendo crianças e adolescentes, supervisionados pela área da infância e adolescência. Ele vai ter noções importantes dos aspectos legais. E ele vai ter que, até o final do ano, apresentar algum trabalho relacionado à pesquisa da psiquiatria. Legenda Adriana Zanotto